E aí, xixus! Tudo bem com vocês? Eu sou Matânia Vitória e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! Oi, gente! Vocês foram até esse cenário aqui já, né? O quarto do Leonardo. Ele ficou fora durante uma semana, foi viajar pra São Paulo e ele chega já já. Já já que eu falo, tipo, 4 horas da manhã. Agora são quase 3 horas, né? E eu acabei de chegar aqui na casa dele. Tô sozinha, isolada e eu não dormo no escuro e nem sozinha, né? Então eu vou ter que esperar ele acordar pra não conseguir dormir, ó. Só eu e eu. Ai, gente, já comecei os colapsos. Oi, Nath, tudo bem? Sim, Nath, tudo bem. E você? Ah, tô bem. Ah, tô melhor agora. O que tá fazendo? Falando com uma reflexo, e você? Ah, eu tenho um reflexo? Já começou o surto. Mas é o seguinte, gente, cheguei aqui no quarto dele agora e o quarto tá uma bagunça. Acho que como ele fez as malas dele pra viajar, deixou um monte de trem aqui em cima da cama, vocês estão vendo? Já guardei alguns moletons ali dentro, que tava em cima da cama, tipo, esse moletom preto, esse branco, esse outro aqui, sabe? E eu vou continuar guardando as outras coisas dele. Pelo menos as que eu sei guardar, né? Porque tem umas aqui que eu não sei não. Então é isso, fiquem aí com Nath e o preguete. Pega o vinho de preguete, se eu pego o sete, vinte semanas, só tô vindo aqui pra me dar. Ah, gente, eu não falei pra vocês, né? Mas eu vou fazer uma surpresa pra ele. Ele não sabe que eu tô aqui agora, ele não sabe que eu entrei. Oxi, tá doido, foi? Enfim, vou fazer uma surpresa pra ele, ele não sabe que eu tô aqui. E quando ele entrar no quarto, ele vai se deparar comigo. E com o quarto dele arrumado, que ele vai ficar mais chocado com o quarto arrumado do que porque eu tô aqui, né? Mas é tudo bem, então eu vou arrumar as coisinhas aqui rapidinho. Vou me trocar também pra ficar com o copia de dormir, afinal, ele vai chegar aqui umas quatro horas da manhã. E é isso, gente. É um vídeo mais fazendo uma surpresa pra ele mesmo. surpreendendo ele depois de uma semana fora, né? É muito tempo. Tava com saudade, já não gostava mais, ó. Mas é isso, peraí que eu vou arrumar tudo rapidinho e vou mostrar pra vocês também como é a Nath e Preguete. A Nath e Preguete A Nath e Preguete Prontinho, gente. Já arrumei aqui o quarto pra deixar limpinho pra quando ele chegar. Ó, vocês tão vendo? Tirei todas as roupas que estavam aqui em cima e já guardei no guarda-roupa tudo certinho. E agora são três horas da manhã, ele vai chegar mais ou menos daqui uns quarenta minutos, uma hora. Então eu vou tomar um banho rapidinho e vou trocar de roupa. Porque, né, quatro horas da manhã é hora de dormir já. Então é isso, gente. Eu vou me arrumar rapidão e já volto pra conversar com vocês. Que agora vocês tão comigo. É vocês e eu mesmo. Por enquanto eu tô aqui sozinha. Isolada, isolada. Vou ligar aqui uma televisãozinha. Acho que eu vou continuar assistindo High School Musical porque a minha Disney é logada aqui também. Então vai tá perfeito. No time é que eu parei. Eu vou tomar banho rapidinho, gente. Agora eu tô com... Não sei se é na casa de vocês, vocês usam, tipo, roupa de sair ou roupa de ficar em casa. Mas lá em casa a gente usa. E no momento eu tô com roupa de sair. Calça jeans, scrapdizinho, pá. E... Tênis. E é isso, gente. Vou tomar banho. Vou colocar o meu filme favorito pra assistir enquanto ele não chega. E quando ele chegar eu quero mostrar pra vocês qual vai ser a reação dele. Porque ele também me imagina, né? Uma semana fora. Ah, ele vai imaginar que eu brotei aqui quatro horas da manhã? Eu ficaria chocada também. Mas é isso. Eu vou me trocar rapidinho. Trouxe uma roupa lá de casa, ó. Shortinha, uma blusinha. Vou deitar e ligar um filme. Prontinho, gente. Já tomei meu banho. Já tô deitadinha pra dormir. Peguei o meu kit de soninho, que é... Meu paninho de dormir. Que tem até nome. Ai, gente. Mas eu não quero falar sobre isso, tá bom? Meu Nelsoro. E já entrei aqui na minha conta da Disney. E vou colocar agora a Rescomusco. Tá lá, gente. Vou nao ter minha conta e vamos lá. Pra quem não sabe. O meu favorito, tá? Nossa, gente. Agora sim. Vou ter a minha noite de paz. Já faltam quatro minutos pra terminar. Eu já vou voltar. Oi. Depois eu vou voltar com força. Cadê? Bora, minha filha. Acelera essa paradinha aí. Gente, tá no final, ó. Deu tudo certo. Ele venceu o basquete e ela venceu o torneio de ciências. E os dois venceram o torneio de canto. Então eu vou assistir de novo. Agora eles vão cantar um karaokê e vão ser amigos pela primeira vez. Pra depois perceberem que estão apaixonados um pelo outro. Agora eu vou assistir. E acho que eu vou cair no sono. Mas eu tranquei a porta. Então a hora que eu vou chegar, eu vou saber. Tá bom? Deixa o like aí se tá gostando do vídeo. Se serve pro canal, se você não for inscrito. E se você é fã de raiz com música, assim como eu, deixa nos comentários também, tá? Porque eu já assisti esse filme umas cem mil vezes. Não é meme. Não é meme real. Mas é isso, gente. Boa noite. Que agora eu vou ter meu momento de lazer. Ai, gente, sono. O Léo chegou. Chegou agora. Quatro horas da manhã. Ele tava quase dormindo já. Achei. Meu resto comigo, tipo. Boa noite. Oi, Nelly. Que surpresa. Ué, amor. Tô doida. Gostou? Gostei. Eu fiz uma surpresa pra você. Fique à vontade. Como você tá, Nelly? Eu tô mamalona aqui. Eu tô aqui. Olha, Nelly. Olha, Nellyzinho. Eu tô com saudade. Eu tô com saudade. Eu tomei um banho pra vir, né? Tu roubou banho? Eu não tomou, não. Você... Tá cheiro. Eu tô com saudade. Eu gostei que você tá aqui. Gostou? Foi uma surpresa. Você pode fazer uma massagem. É surpresa, Nelly. Você pediu, né? Uma surpresa. Não, então eu não vou pedir. Boa, você põe alguma coisa diferente aqui? Eu não vou falar nada. O que eu vou falar? O que significa é isso? Não posso falar. Mas... Uma dica. Não vai ser surpresa. Uma dica. Acabou assim? Ah, não. Tá com o pé suado, amor. É porque eu tô dando o pé suado. Ai, Nelly. Vamos dormir, então? Vamos, Gostinho. Vamos. Você não percebeu nada de diferente aqui? Você no quarto? Não. Também. Outra coisa. Por quê? Não. Você? Outra coisa, no quarto. Ó, quando você saiu, você escolheu roupas, não foi? Aham. E você deixou mil roupas aqui em cima, não foi? Ah, foi. Você arrumou? Ah, verdade. Você arrumou. Você arrumou? É. Tá vendo? Não tem nenhuma aqui? É, não tem. Tá arrumadinho. Eu fiz uma vida sem preguete aqui. Nossa, mas você que arrumou? Foi. Eu pensei que a mãe tinha passado que arrumou. Fiquei uma semaninha fora. Não, a sua irmã... Ninguém arrumou nada, né? A sua irmã ia ver que gravou um vídeo, mas passou mal. Ué? Passou mal, aí foi embora. Aí ficou só eu sozinha aqui. O tempo todo sem ninguém. O tempo todo sem ninguém, né? Uhum. E chegou agora. Agora você vai ficar comigo, então? Uhum. É isso, gente. É golfe. É isso, gente. É isso. É isso.